Você me pede na carta que eu desapareça Que eu nunca mais te procure e pra sempre te esqueça Posso fazer sua vontade, atender seu pedido Mas esquecer é bobagem, é tempo perdido Ainda ontem, chorei de saudade E leio a carta, sentindo o perfume Mas que fazer com essa dor que me invade Mato esse amor, oh prima Logo, vamos! O ciúme Vamos passar! Vamos passar! Aê! 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 Você já voltou